Muito bom, você está avançando e nós vamos conquistar essa séria. Acredite que vai dar tudo certo, eu confio em você. Você acabou de concluir o módulo 5, então chegou a hora de a gente fazer o resumo mapa mental. Nesse módulo, nós falamos de previdência complementar aberta ou ainda previdência privada. Então vamos resumir, vamos trazer para a memória o que tem de mais relevante e de importante aqui, vamos lá. Sempre que a gente falar de previdência privada ou previdência complementar aberta, a gente está falando de VGBL e PGBL, tudo bem? VGBL e PGBL. Lembra que a previdência privada, ela está ali abaixo da supervisão, da fiscalização da SUSEP. E a SUSEP, ela está subordinada ao CNSP. Legal. Vamos continuar, vamos lá. Na previdência, nós temos duas fases. A fase de ferimento ou acumulação, que é quando você está juntando patrimônio, acumulando recurso. E a fase de benefício ou usufruto, que é aquela fase onde você está usufruindo do recurso que foi acumulado. Como eu já disse, temos duas modalidades, VGBL e PGBL. O VGBL você não deduz no imposto de renda, tá bom? Você não deduz no imposto de renda, não pode deduzir. Então até lembra disso, VGBL e V de Vixe não pode deduzir na declaração anual do imposto de renda. V de Vixe não pode. É indicado para quem faz declaração simplificada. E aqui no VGBL, o imposto de renda será sobre o ganho de capital, somente sobre a rentabilidade. Nós temos o PGBL e esse PED pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual. Então o PED pode deduzir. O PGBL, ele dá o benefício de dedução lá no imposto de renda. E é recomendado para quem faz declaração completa do imposto de renda. Porém, o PGBL, quando vai tributar o imposto de renda, ele tributa sobre o total acumulado. O capital mais a rentabilidade. E por isso, atenção, o PGBL vai ser recomendado somente até 12% da sua renda bruta tributável anual. Se aparece no enunciado que o investidor quer colocar 20% da sua renda bruta tributável anual e ele faz a declaração completa, você vai indicar 12% no PGBL e o restante no VGBL. Tá bom? Vamos lá. A gente fala também sobre a tributação em previdência privada. Funciona assim. Existem dois tipos de tributação. A progressiva e a regressiva para as duas modalidades. Então o VGBL pode ser progressivo ou regressivo e o PGBL também pode ser progressivo ou regressivo. A tributação progressiva também pode ser chamada de compensável. E a regressiva também pode aparecer na sua prova como definitiva. Vamos trazer os principais pontos aqui. Para a tributação progressiva, o que importa é o valor do saque anual. E lembra, no progressivo sempre vai ficar 15% na fonte. O restante vai ser ajustado na sua declaração anual do imposto de renda. E temos também a modalidade regressiva, que tem aquela tabela que começa em 35% e vai até 10%, aquela tabela regressiva para a previdência. Não confunda com a tabela regressiva lá da renda fixa, tá bom? Não confunda. Para a tabela regressiva, o que importa é o prazo de permanência. E ali, com mais de 10 anos, a tributação será em 10%. É a mesma situação. Progressivo ou regressivo para o VGBL e progressivo e regressivo para o PGBL. Ok, vamos seguir. Caso o cliente esteja na modalidade progressiva e queira migrar para a modalidade regressiva, ele pode sim, pode haver essa mudança. Porém, você tem que lembrar que a contagem do tempo, ela inicia-se do zero de novo. Mas chegou na regressiva, não volta atrás. Então, se alguém está na regressiva, não pode ir para a progressiva. Daí o nome, a tributação regressiva, também pode ser conhecida como definitiva. Porque chegou lá, é definitivo. Não tem volta, tá bom? Seguimos em previdência e vamos falar de portabilidade de previdência. Portabilidade em previdência funciona sempre assim. VGBL para VGBL e PGBL para PGBL. E só. Eu quero mudar do VG para o PG. Eu posso? Não, não pode. Aí eu tenho um PG e eu quero migrar para um VGBL. Posso? Não, não pode. É VG para VG, PG para PG. Sempre. E eu não posso passar previdência para uma outra pessoa, é sempre para o mesmo CPF. Então, é do João para o seu João, da Dona Maria para a Dona Maria e pronto. Não pode migrar do pai para o filho, do filho para o avô, do avô para o tio? Não. Falamos também sobre as taxas cobradas em fundos de previdência. São duas. Taxa de administração, que é similar à cobrada em fundos de investimento. Ela vai ser sempre cobrada, independente da rentabilidade. É a taxa pela prestação do serviço. Então, aqui não tem nada a ver com a rentabilidade. Se é muito elevada, se é pouco elevada. E sim pelo fato de estar sendo prestado o serviço. É um percentual ao ano, calculado e divulgado e deduzido diariamente. Temos também a taxa de carregamento, que vai ser sempre sobre os aportes. Tem um detalhe. A taxa de carregamento pode ser antecipada, cobrada sobre os aportes no momento em que você deposita, no momento em que você aplica o valor, no momento em que aporta o valor. Ou ela pode ser pós-tecipada. Vai continuar cobrando sobre o aporte. Porém, no momento em que você está saindo no resgate ou em uma portabilidade, por exemplo. Falamos das tábuas atuárias, que são a expectativa de vida do brasileiro, que é a base de cálculo para o benefício. E aí lembra dos tipos de benefício. Basta ler com atenção o nome do benefício, para você identificar a renda, pela descrição que foi feita ali no enunciado. Porém, muita atenção. Temos duas modalidades que é muito importante você memorizar. A vitalícia e a renda temporária. Porque é o seguinte, faleceu, todo o restante fica com a seguradora, independente de quanto falte para quitar. Renda vitalícia e renda temporária. O cliente, o investidor faleceu, o valor passa a ser da seguradora. Falamos ainda em carência no fundo de previdência, que o prazo mínimo para movimentação vai ser de 60 dias. Muito bom este resumo. Não substituir as aulas serve somente como mapa mental. Veja nossas aulas, faça os simulados e acredite, a sua certificação está muito próxima. Você consegue.